Como deixar sua harmonia interessante e destacar sua guitarra na hora que você estiver tocando? Olha só, nós temos aqui esse acorde aqui, que é um dos acordes do Caged, né? Aqui nós temos o Ré modelo de Dó, né? Que tem essa forma aqui, do Dó, no caso aqui nós estamos na tonalidade de Ré, Ré maior. Então, dentro desse acorde aqui nós temos a pentatônica de Ré, ó. Mais uma vez, ó. E tem uma frase que eu gosto de usar muito, né? Que tem a técnica do Stop, olha só, essa frase aqui, ó. Ela tá dentro da pentatônica de Ré, só que tem uma quarta justa aqui, né? Que não faz parte da escala, só que não tem problema você usar nesse padrãozinho aqui, tá? Então, soa bem bonito, ó. Tá? Nós adicionamos uma quarta justa aqui, né? Fica bem legal. Então, ó, com esses três fatores aqui, você pode transformar isso em música, né? Você tem um acorde, você tem a escala, até a frase. Então, vamos lá. Vamos tentar transformar isso aqui em música. Certo? Então, fica essa dica aí, pessoal. Valeu, abraço!